Pode carregar tudo o que for teu A má vontade de ficar E o desejo de dizer adeus Em tudo que está empoeirado Passe um pano que em minhas provas As impressões digitais Passe um pano que em minhas provas As impressões digitais Pode decorar tudo o que for meu Pra não ter que carregar O que você já perdeu Perdeu Na casa vazia eu vou ficar No meio das paredes refletido Pode decorar tudo o que for meu Pra não ter que carregar O que você já perdeu Perdeu Para não ter que carregar Para não ter que carregar Não ter que carregar Para não ter que carregar Para não ter que carregar Para não ter que carregar